O que nós podemos esperar da Minecraft Live 2020? Pra você que ainda não sabe o que tá rolando, não tá vivendo em outro planeta, não tá entendendo nada que tá rolando, no próximo sábado, dia 3 do 10, a Mojang vai fazer uma live chamada Minecraft Live 2020, onde ela vai divulgar o grande tema da próxima atualização, que provavelmente deve sair o ano que vem, ok? Nós aqui no canal vamos cobrir esse evento, vamos comentar também todas as modificações, todas as novidades que tiverem no evento ao vivo aqui com vocês, então nós vamos ter vários convidados já confirmados, tem o Apu, tem o Gui, e vocês vão ficar sabendo de mais alguns outros convidados aí que estão confirmados durante essa semana, beleza? Mas uma coisa fica no ar, o que nós podemos esperar da Minecraft Live 2020 e a votação dos mobs que eu vou colocar entrando aqui agora, dá uma olhada, acho que esse lado de cá ainda não me acostumei com essa câmera aqui não, inclusive, hashtag Team IceLogger, vamos que vamos, vamos ganhar essa votação, vamos lá gente, hashtag IceLogger, IceLogger vai ganhar, tem que ganhar. E se você não me conhece, eu sou o Gil e seja muito bem-vindo a esse canal, tá? Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, que é uma versão de Minecraft pra console, pra celular, pra Windows 10, que é muito, mas muito, muito, muito legal mesmo, e eu faço vídeo de tutorial, de aventura, de construção, de curiosidade, de novidade, de muita coisa, então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da comunidade que a gente tá. Cara, a gente tá, toda hora a gente inventa coisa nova maluca, então chega aí, chega aí, chega aí, inclusive, link do Discord, Discord é aberto pra todo mundo entrar aqui na descrição desse vídeo. Vamos que vamos! Bom, pra você que acompanha a Minecon assim como eu há vários anos, você sabe que todo ano, além da grande atualização, ela costuma trazer alguma coisa. Por exemplo, em 2015, quando foi o lançamento lá do Minecraft Story Mode, lembra aquele jogo de Point Click que foi lançado lá atrás, até saiu o segundo episódio, depois foi cancelado porque a produtora do jogo simplesmente faliu e sumiu do mercado, eu espero que esse ano a gente tenha mais outras surpresas. Sobre a atualização em si, eu espero que sejam dois temas, tá? Um que eu gostaria muito que fosse e outro que eu acho que vai ser o tema da montanha, a atualização da montanha e que, na verdade, até é uma coisa que o Anexos falou, que eu achei bem interessante, Anexos é um membro da nossa comunidade, que é o seguinte, se for uma atualização da montanha, provavelmente nós teremos uma alteração até na formação dos biomas, né? Para poder ali adicionar estruturas mais impressionantes, tá? Lembrando que ano passado a atualização da montanha ganhou na votação dos mobs lá, mas não foi adicionada, ok? Então a gente fica aí à espera de quando ela vai chegar. Eu não considero uma grande atualização, igual eles estão prometendo, se for essa, porque eu acho que vai ser um pouco assim, na minha opinião, sem graça, tá? Eu estou muito hypado, eu espero que seja uma coisa tão grande quanto a atualização do Nether, tá? Então eu gostaria muito de ver a atualização do fim, que para mim é uma dimensão completamente abandonada. Eu sei que muitos de vocês querem ver a atualização da caverna, tem vários outros assuntos também, tipo a atualização de combate, que muitos gravaram que vai ser isso, mas sinceramente eu acho que a atualização de combate é a mais, tipo assim, a menos provável de realmente acontecer, porque a gente teve algumas betas recentemente, então eu não acho que a Mojang ia criar tanto hype para uma coisa que a comunidade já sabe que está sendo feita, eu acho que ela vai falar de algum assunto completamente novo, pelo menos é a minha expectativa. Então eu espero que, infelizmente, nós vamos receber a atualização da montanha, que vai ser legal também, eu espero que seja pelo menos, mas eu gostaria de ver muito a atualização do fim. E aí, já pensando em outros jogos, lembrando que o universo do Minecraft é muito maior, né, do que simplesmente o Minecraft em si, a versão Java e a versão Bedrock, mas nós temos outros jogos, como o próprio Minecraft Earth, que é aquele Minecraft de realidade aumentada, né, que poucas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, não vejo tanto vídeo no YouTube, jogam de fato, e tem o Minecraft Dungeons. E é o seguinte, em relação ao Minecraft Dungeons, ele foi lançado esse ano aí, se não me engano, em junho, julho, e nós já temos duas DLCs até o presente momento, que é a da Jungle e agora a de Gelo, que foi lançada, se não me engano, mês passado, né. Pois é, eu espero que a Mojang, ela fale sobre novas DLCs para atualizar esse jogo, porque eu acho o Minecraft Dungeons um jogo muito, mas muito bom, é um estilo diferente, mas é um jogo muito divertido, principalmente quando você joga com os seus amigos, e o mais legal de ter outros jogos no mesmo universo do Minecraft é você poder explorar outros tipos de personagens para depois adicionar no Minecraft, igual a Mojang está fazendo agora, né. Para você que não sabe, os três mobs que estão na votação, todos eles estão em outros jogos no universo Minecraft, né, que é o Minecraft Earth e o Minecraft Dungeons. Eu realmente espero ver mais uma DLC, no mínimo, esse ano, de Minecraft Dungeons, que inclusive eu teria o maior prazer de trazer aqui para o canal, porque o jogo está realmente fantástico. Eu gosto muito daqueles efeitos, de todas as skills, de todas as armaduras que são completamente diferentes do Minecraft normal. Por falar nisso, imagina se a Mojang fizesse uma atualização que adicionasse um tanto de armadura que tem no Minecraft Dungeons, no Minecraft, ia ser muito doido, porque, tipo, tem umas armaduras lá de lobo e tal, que é muito, muito, muito massa, e eu gostaria de ver no Minecraft. Então é isso, essas são as minhas expectativas para o dia 3 do 10, esse sábado. Então, é isso que eu acho que a Mojang vai trazer no evento. Agora, claro que eu quero ver outras coisas, claro que eu quero ser surpreendido se a Mojang falar sobre um novo jogo. Tem o filme do Minecraft que vai sair em 2022, se ela lançar algum trailer, alguma coisa assim. Para a gente ver também vai ser bem legal, mas eu não estou tão esperando isso, não. Estou esperando DLC e a grande atualização que eu acho que vai ser das montanhas ou do bioma, chame do jeito que você quiser, ok? Ah, e outra coisa que eu espero também é a expansão do Minecraft Dungeons para celular, para outros países, tá? Para você que não está sabendo disso, basicamente, em alguns países, como os Estados Unidos, é óbvio, né? E outros da Europa já receberam a possibilidade de testar, de participar do beta do Minecraft Dungeons para o celular, tá? Utilizando de um serviço que é o Xbox Game Pass, né? Que adapta o jogo do computador para o celular. E pelos vídeos que eu vi, eu achei bem legal a jogabilidade, acho que vai ficar bem interessante. Então eu realmente espero que eles deem a possibilidade de mais pessoas jogarem essa versão beta, que está bem legal. Muito obrigado por ter este vídeo. Até amanhã. Lembre-se, coloca na sua agenda sábado. A partir do meio-dia a gente vai estar aqui já fazendo esquenta para a live da Mojang, tá? Vamos que vamos junto em português. E, cara, vamos ganhar a votação. Hashtag Team ISOLogger. Muito obrigado e fui! E, cara, vamos lá.